Não me esqueço, Senhor Glória! Não me esqueço, Senhor Não me esqueço, Senhor O que você tem A feita de calma Traz o coração O que você tem A feita de calma O que você tem A feita de calma Traz o coração Só assim eu não me sinto Eu sei que Vê que você está Porém não Me esconda no teu coração Me amar a ti Já eu não terei Resistir Eu não quero Mais fugir Da tua vontade Da tua vida Eu sei que vai ser O que você tem Você está Nascendo e confiou E mesmo que minha alma aqui Te deixe me fazer Voltar Eu vou confiar Eu vou descansar Voltar Do teu amor Do teu amor Do teu amor O que você sente O que você sente Corre e eu sei O que você sente Corre e eu sei Que tudo vai se �er O que você sente O que você sente O que você sente O que você sente E vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei quando eu te ensai Você estará ao meu lado Me assegurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem, vai ser difícil E vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei quando eu te ensai Você estará ao meu lado Me assegurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem No mundo vai ficar bem Eu sei quando eu te ensai A tua mão me levantará Me assegurando, me assegurando O Espírito Santo O Espírito Santo O Espírito Santo Eu estou com raiva A pessoa que me desistiu Assim, Deus te ensaia volleyball Eu vou te ensai Jesus pergunta, por que está batida? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, espere em Deus, por que está batida? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, espere em Deus, por que está batida? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, 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 espere no Senhor, confia no Senhor. Ele nunca desistiu, ele nunca nunca espere em Deus Confia, sabe o que é confiante, Deus? Espere em Deus, vamos para trás Meu papai, meu papai Louve comigo, meu amor Ah, papai Sou meu teu pai, sou meu teu pai Pai